Muito boa tarde, é o sexto dia de crise no Sporting, agora já com alarmes do ponto de vista financeiro. A SAD Leonina diz que a realização de assembleias gerais para destituir a atual direção e eleger novos órgãos sociais põe em causa a emissão de obrigações lançada pelo clube. Em causa estão 30 milhões de euros que o Sporting pretendia conseguir com a emissão de obrigações da SAD, uma operação que já está a decorrer, mas que a SAD considera que está a ser prejudicada pelas recentes polémicas em torno de Bruno de Carvalho. Esta emissão faz parte de uma reestruturação financeira que está a ser feita pelo clube para pagar dívida emitida em 2015 e que vence já no próximo mês de maio. Em comunicado, a SAD diz que as tomadas de posição públicas prejudicam esta operação financeira e a estabilidade da instituição e vai pedir que seja marcada uma Assembleia Geral de Acionistas para tomar uma posição sobre a situação financeira do Sporting e uma outra para fazer com que a dívida do Sporting, que deveria ser paga em maio, seja prolongada pelo menos até ao próximo mês de novembro. O grupo, liderado pelo empresário Álvaro Sobrinho, pediu, entretanto, uma Assembleia Geral da SAD do Sporting. Oldimo, o maior acionista privado do clube, está contra a suspensão de jogadores e diz que esta crise está a prejudicar financeiramente o Sporting. A Oldimo é o maior acionista privado da SAD do Sporting. Já investiu quase 21 milhões de euros em direitos económicos de 28 jogadores. Já investiu 20 milhões de euros em ações, o que representa quase 30% do capital social. Esta sociedade de direito angolana, liderada por Álvaro Sobrinho, emitiu um comunicado para se insurgir contra a política adotada por Bruno de Carvalho nos últimos tempos. diz que é absolutamente dispensável o debate público sobre questões internas do clube e que isso prejudica os ativos do Sporting e afeta seriamente a marca. Quer, com urgência, que o assunto se discuta sim, mas de outra forma, ou seja, numa Assembleia Geral, para... O Estado a que chegou o Sporting em que, por exemplo, as ações voltaram a estar congeladas a cotação com quebras superiores a 30% e não pode haver sequer negociação em Bolsa, é o reflexo do clima de instabilidade que se vive e que este acionista quer resolver o mais rápido possível. As relações humanas têm momentos de tensão que temos de saber gerir com a maior ponderação, descrição e bom senso. Os direitos económicos e desportivos fazem parte do ativo da Sporting SAD. É urgente encontrar soluções que nos recoloquem no caminho da valorização destes ativos. Num extenso comunicado, a Oldimo sublinha que não está de acordo com a suspensão dos jogadores e que os danos financeiros que podem ser provocados tornam-se num potencial prejuízo dos ativos da SAD. Por esta altura, os cenários são muitos e os nomes equacionados para suceder a Bruno de Carvalho vão de Luís Figo a Rogério Alves. Especulações que já levaram Luís Figo, por exemplo, a desmentir essa possibilidade. O antigo jogador do Sporting diz mesmo que não está disposto a assumir tais funções. Carlos Vieira, vice-presidente e braço-direito de Bruno de Carvalho, poderá ser outra solução para assumir a liderança do Sporting. Os próximos dias poderão trazer algo mais claro para o futuro do Clube de Alvalade. São convidados desta emissão os comentadores SIC, Joaquim Rita e Luís Vilar. Tenho comigo também o jornalista e sócio do Sporting Luís Marques e o diretor da pós-graduação de desporto do ISC-Té, Pedro Dionísio. Meus senhores, muito boa tarde. Luís, começo por ti. Olhando para esta situação e hoje, ao sexto dia, a questão financeira está aqui a ser posta em equação. Fiqueis admirado com o desenrolar que está a tomar esta crise no Sporting? Bom, admirado, acho que estamos todos. Foi surpreendente. Alguns dos problemas da gestão do Clube eram conhecidos, mas nada nos preparou para a avalanche, o terremoto que se abateu sobre o Clube desde quinta-feira, depois do jogo com o Atlético de Madrid. Isso é tanto mais surpreendente quando se sabe que o Sporting tem, até ao final do ano, aliás, como foi agora dito, um conjunto de problemas financeiros para resolver, que alguns são complexos de resolver, não são fáceis de resolver, tem a ver com a própria estrutura de capital da SAD. Isso, por maioria de razão, deveria ter levado o Presidente Bruno Carvalho a cautelar a pacificação interna, a estabilidade do Clube, nesta fase que se vai iniciar agora, como já foi referido. Por isso foi tudo mais surpreendente. Eu não estava à espera, sinceramente, embora, claro, há posterior e nós podemos sempre perceber que já havia sinais lá atrás, e houve, efetivamente, sinais lá atrás. Mas ninguém estava preparado para esta situação, e a verdade é que este ambiente criado no Sporting pelas declarações, pelo posto do Presidente, na quinta-feira, depois, mais tarde, com a suspensão dos jogadores, depois, com o comunicado que fez, portanto, antes do jogo com o Passos de Ferreira. E já depois daquilo que fez, depois do jogo, encerrando a sua página de Facebook, revelam, portanto, que houve aqui uma fase de descontrole, só se pode encarar assim, e vamos analisar isso, obviamente, durante este próximo tempo, mas que, independentemente das interpretações que possamos fazer, têm consequências imediatas para o Sporting. Têm danos reputacionais, portanto, para a marca, é óbvio, temos aqui um especialista de marketing que nos irá, seguramente, falar com mais detalhes, o Sr. Fabrício. Têm danos patrimoniais para o Sporting. Os ativos, o principal ativo do Sporting, claro, podemos sempre dizer e demos, e é verdade, que o principal ativo do Sporting são os seus sócios, são os seus adeptos, etc. Mas, do ponto de vista da valorização desses ativos, portanto, são os jogadores de futebol, a equipa plantel. É claro que o Sporting tem outras modalidades, tem outros jogadores, também valorarão, portanto, terão o seu valor, mas, na verdade, o maior valor que temos, o ativo mais importante de um clube de futebol, apesar do seu ecletismo, que é o caso do Sporting, é, claramente, a equipa de futebol. Ora, contas feitas, aliás, vêm hoje no jornal, portanto, eu nem vou fazer aqui muito mais, podia fazer outro tipo de projeções, mas só o Rui Patrício, o Coates, o Ilan de Trabalho, o Bruno Fernandes, o Gelson Martins e o Bas Doss, tem um valor de cláusulas de rescisão de 355 milhões de euros. O valor de mercado, é evidente que isto não é o valor de mercado, mas o valor de mercado, estimado pelo próprio jornal A Bola, é de, para estes mesmos jogadores, é 116 milhões de euros. O que significa que, em termos objetivos, e não estamos a falar do resto do plantel, temos só a falar deste jogador, estamos a falar aqui, portanto, de um ativo que pode valer mais de 200 milhões de euros. Ora, isto, para todos os efeitos, é o grande património do Sporting, como é óbvio. Portanto, o ataque foi feito ao plantel. A suspensão dos jogadores, depois não concretizada, felizmente, e vamos ver quais são as consequências disso. Mas o processo disciplinar da plantel. Isto está a correr, está a correr. Portanto, isto desvaloriza objetivamente estes jogadores. O Sporting terá mais dificuldades em fixar valores elevados nestas transações numa futura negociação com potenciais compradores. Portanto, há aqui um dano reputacional, há aqui um dano patrimonial, há um dano financeiro, porque, obviamente, o que vai acontecer, e já está a acontecer, há alguns patrocinadores do clube que estão a desistir desses patrocínios. Há um, aliás, que o anunciou, e outros virão a seguir, seguramente, porque, obviamente, nenhuma marca quer estar associada a um clube com os problemas que o Sporting está a viver. E depois temos os danos desportivos que, por enquanto, não foram visíveis, porque o Sporting ganhou ao Passo Ferreiro no domingo, infelizmente, numa grande prova de uma demonstração do Sportingismo e de unidade da equipa com os adeptos, mas a verdade é que não sabemos quais são as consequências que isto vai ter nos próximos jogos e no futuro, inclusive, das provas em que o Sporting ainda está a disputar. Portanto, por tudo isto, voltando à pergunta inicial, não há dúvida nenhuma que esta crise vem na pior altura e se o Presidente Bruno Carvalho se pensou nisto, pensou mal. Se não pensou, devia ter pensado. Obviamente, esta é a pior crise que o Sporting poderia estar a viver neste momento, independentemente de todas as outras consequências e depois de todas as circunstâncias que, obviamente, seguramente iríamos analisar e que, obviamente, não abonam quer a favor dele, quer a favor da gestão, da forma como está a gerir o Sporting tanto nesta fase e com as consequências que vai ter para o Sporting como iremos a viver mais adiante. Muito bem. Pedro Dionísio, bem-vindo a este debate. Muito se tem falado dos danos reputacionais do Sporting, do desprestígio da marca Sporting. Esta é uma crise com meia dúzia de dias. estamos perante um cenário definitivo ou é algo que ainda é controlável? Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostava de chamar aqui a atenção para algumas características específicas das marcas de clubes de futebol, das marcas desportivas, neste caso ligadas a clubes, face a outro tipo de marcas, nomeadamente a marcas comerciais. A primeira tem a ver com o grau de emoção e de paixão que os fãs têm em relação às marcas que é incomparável com a relação que existe com uma marca comercial, seja ela de uma bebida, seja de outro tipo de produto. Isto é, há muito poucas marcas, eu já fiz alguns trabalhos sobre as chamadas marcas tribais e normalmente são sempre as mesmas. Há maioria de marcas que são consideradas marcas tribais, estamos a falar da Apple, da Harley Davidson, da Nutella, mas mesmo essas, o grau de paixão e de envolvimento dos consumidores face a elas não tem nada a ver com o grau de paixão e de envolvimento com marcas de futebol. Portanto, este é um aspecto importante. E isso também é um património. Isso é um grande património, aliás. Aliás, esse é o grande património das marcas. O outro tem a ver com a lealdade. Isto é, enquanto que em relação a uma marca comercial os consumidores estiverem insatisfeitos pura e simplesmente voltam as costas e vão para outra marca comercial facilmente, facilmente no sentido de mudarem de marca. E todos nós temos essas experiências, temos mudado de marca. Numa marca de um clube esportivo normalmente não existe um mudar para outro clube. O que existe sim é um acerto de afastamento dos adeptos, dos fãs, em relação a essa marca. Isto é, o grau de envolvimento é que muda. Não muda a relação com a marca. Isto é, não deixa de ser do Sporting e passa a ser do Benfica por causa desta situação. Ok? Portanto, há aqui estas duas situações que são claramente diferentes de uma marca, de um clube esportivo face a uma marca comercial. E são sobretudo diferentes quando eu estou a falar para um público de adeptos nacionais. Isto tem a ver com o ponto a seguir, que tem a ver com os diferentes públicos que podem estar envolvidos nesta relação com a marca. E este ponto é interessante em termos do envolvimento. Nós, inclusive, no INDEG, já fizemos vários estudos até sobre a marca da seleção e é interessante ver o envolvimento que os portugueses têm tido face a essa também marca da seleção. Mas eu diria que em relação à marca do clube, ainda, muitas vezes, esse envolvimento é superior e tem sido superior nos estudos que temos feito face até às marcas comerciais que patrocinam a seleção. Temos visto isso. Relativamente, há outros, no entanto, dois públicos também de alguma forma importantes nesta situação. Uma, como o Luís Marques já aqui falou, tem a ver com os patrocinadores e, habitualmente, os patrocinadores não gostam de estar envolvidos em situações problemáticas. É natural. Isto é, gostam de estar envolvidos no patrocínio quando as coisas todas correm pelo bem. Perante situações positivas. Perante situações positivas. Evitam situações negativas. E há um outro público também que os clubes portugueses têm dedicado pouca importância, mas que eu acho que também se é tempo de começarem a dedicar mais importância, começa-se a fazer algumas tentativas que é olhar para outros mercados. E aqui é onde os clubes ingleses, há duas décadas, que estão a fazer um trabalho de longo curso, onde também os clubes espanhóis nos últimos anos têm vindo a fazer, estamos a falar nomeadamente dos mercados asiáticos, onde, na verdade, inclusivamente, a relação, muitas vezes, até mais com os atletas do que com o clube, e onde os consumidores, os fãs, têm uma relação um bocadinho mais de tipo comercial e, portanto, podem fazer aqui mudanças, porque não têm o mesmo grau de paixão e de envolvimento e de lealdade que existe em relação a um consumidor português ou até mesmo um adepto dos chamados palopes, onde, na verdade, é uma coisa extraordinária para quem já tem visitado este país a relação que estabelecem com os clubes portugueses. Portanto, temos a ver aqui três públicos, os portugueses, eu diria portugueses e palopes, portanto, ponho-me no mesmo grupo, os patrocinadores e os outros públicos estrangeiros, que são públicos que estão a ser conquistados ainda pouco e, para eles, sim, estas questões são muito mais sensíveis no sentido de fazer mudar porque a relação é muito menos emocional e muito menos lealdade. Muito bem, já vou falar aqui com o Luís Vilar e também com o Joaquim Rita. Para já, vamos dar um salto até ao estádio de Avalade. Cristiana Carasalves, muito boa tarde. Vamos ouvir a opinião também de sócios do Sporting. Boa tarde, João. O Sporting atravessa, então, um momento delicado. Esperam-se algumas tomadas de decisão ainda esta semana. Eu tenho comigo dois adeptos que nos vão dar a opinião deles em relação àquilo que se tem vivido em Avalade. Olá, boa tarde. Alfredo. Eu venho aqui todos os dias porque moro aqui e, aliás, eu sou o atleta do Sporting desde os meus oito anos. Presenciei aqui coisas desde que o Sr. o atual Presidente está que nunca vi no Sporting. O quê? Precisamente falta de respeito pelos atletas e pelos próprios adeptos. Coisa que me aconteceu a mim ao ir a entrar no lugar dos atletas, vejo uma empresa de segurança que diz quem manda aqui são eles, no qual identificaram os atletas para a entrada do estádio, o cartão do próprio Sporting como atletas e a identificação pessoal. Coisa que esses senhores não podem pedir a identificação pessoal aos atletas e só as autoridades é que podem pedir esses documentos. Muito menos estarem a dizer aos atletas para esperarem ao sol. Não podem fazer isso. Eram obrigados a deixar os atletas entrar. Não deixaram. Eu acho que quem manda a nossa casa e quem governa a nossa casa somos nós mesmos. Quero eu dizer, o Presidente tem que estar acima disso. O Presidente não pode abandonar o próprio Estado e os próprios atletas. É aquilo que está a acontecer. Acho que há uma falta de respeito do Sr. Presidente para nós adeptos e para nós atletas. É o que está aqui a passar. Todo o mundo está a ver o que é que se passa e eu não posso afirmar mais nada o que se passa e isso não é nada. Parece-lhe que o Bruno de Carvalho continua com condições para estar na presidência do Sporting ou espera uma demissão do Presidente? Isso não me cabe a mim dizê-lo. Se ele tem condições ou não, não é? Não me cabe a mim dizê-lo. Não posso responder a essa coisa. posso responder para aquilo que vi e para aquilo que não gostei de ver. Não é nada. Agora, se ele tem condições ou não me tem não é a mim que me cabe a mim de responder a essa pergunta. Preocupa o impacto que isto pode ter no rendimento da equipa do Sporting? Se aqui eu não percebi. Se lhe preocupa o impacto que esta situação pode ter no rendimento da equipa do Sporting? A mim não me preocupa nada. Eu espero tudo. Vamos lá. Agora vejo que isto é um mau caminho. É um mau caminho para o Sporting. acho que estou a enegrecer a cor do Sporting só o manado com tudo aquilo que se está a passar pelo aquilo que eu vejo nos jornais e no Facebook. Coisas desde o Presidente estar a chamar meninos aos próprios atletas a oferecer chapadas aos próprios atletas. Eu acho que isso não é um comportamento certo. Acho que não... Parece-lhe bem que Jorge Jesus continua do lado e os jogadores acreditam que essa é a atitude correta para o treinador? Não lhe posso responder as perguntas. Essas perguntas são deles e quem está junto a eles. O Sporting teve uma resposta positiva ao vencer o Passos Serreira por 2-0. Acha que isto pode unir a equipa? Se pode quê? Unir a equipa. Se pode unir a equipa? Eu acho que não. Isto é a mesma coisa se eu lhe meter um feijão debaixo do pé você nunca pode andar bem. Você tem que tirar esse grão debaixo do seu pé. Eu acho que o único grão que está a existir aqui no Sporting desculpem lá e o Presidente que me desculpe está a ser ele. Está a criar mal-estar aos próprios atletas e mal-estar aos próprios adeptos. Obrigada. Como ligo eu sou atleta desde o Sporting desde os meus 8 anos. Não vale a pena estar a dizer a minha idade. Obrigada Alfredo. Vamos agora falar com o João Santos. Boa tarde João. Que opinião é que tem desta situação que o Sporting está a atravessar? É assim eu gosto do Sporting desde menino e tenho muita pena tenho muita pena desta situação porque além da minha família estar no coração o Sporting também o está. O Sporting também o está. e se calhar o Presidente do Sporting tem a idade para ser meu filho porque eu tenho uma filha da Adela. é só ratos e o que é que acontece? é só ratos e ingratos são dois jogos são dois jogos praticamente iguais com resultados iguais no Braga e lá fora em Espanha o Atlético de Madrid é para a paz que foram desenhados os lances está a ver? E o que é que acontece? Provavelmente ele é capaz de ter razão para estar chateado com os jogadores com os jogadores não é? Ele é capaz de ter razão para estar chateado com os jogadores o que é que acontece? O que é que acontece? As coisas acontecem mas aquele senhor o senhor Bruno Carvalho Presidente tem idade para ter juízo e para falar com os e para falar com os jogadores com os jogadores para fazer a reportagem em direto de Alvalade vamos seguir com esta emissão Joaquim Rita hoje a questão financeira a pôr-se em equação assada deixar este aviso relativamente ao empréstimo obrigacionista na tua ótica este aviso vai ser ouvido pela mesa da Assembleia Geral? É inevitável até porque o empréstimo obrigacionista a promover agora em maio no final de maio é para pagar um empréstimo obrigacionista de 2015 se a memória não me falha portanto enfim o Sporting tem que encontrar 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 motivo para encontrar alguma razão alguma saída para isso por outro lado o investidor de referência da SAD do Sporting é o Aldimo não sei se nesta altura que poderia ser eventualmente para Bruno de Carvalho uma solução ou uma uma maquilhagem nem que fosse temporária para resolver o problema financeiro no imediato não sei se a Aldimo neste momento ou se o presidente da Aldimo neste momento tem condições de disponibilidade para fazer face a essa necessidade que claramente a SAD do Sporting tem para liquidar um empréstimo de 2015 esse também foi provavelmente ou seguramente um dos aspectos mal percepcionados por Bruno de Carvalho digamos que aquilo que se pode dizer nesta altura é que hoje é o sexto dia creio a atração de Bruno de Carvalho pelo Facebook levou-o a dar o pontapé de saída e daí para cá tem acumulado derrotas a última foi claramente esta posição da Aldimo em exigir outro tipo de atuação a Bruno de Carvalho ou se quisermos à direção do Sporting o resto o comunicado a Aldimo diz claramente nós estamos de acordo com a suspensão dos jogadores do Sporting SAD é evidente que ninguém a que investe num produto tem interesse que esse produto seja desvalorizado só um suicida e não me parece que a Aldimo ou que Álvaro Sobrinho tenha alguma tendência para o suicida creio que o Sporting é inevitável essa Assembleia da SAD e é presumo eu presumo eu que até lá até que essa Assembleia ocorra é inevitável que que o Sporting primeiro que o Sporting acalme mas essa acalmia não altera rigorosamente nada em relação àquilo que foram os comportamentos digamos vamos admitir que a nível diretivo as coisas vão passar-se bem vai haver alguma concórdia vai haver vai ser fumado o cachimbo da paz será uma ilusão porque há uma realidade que vai verter tudo isto o antagonismo dos jogadores do Sporting contra Bruno de Carvalho não é apagável nem com borracha nem com lexívia nem com maquilhagem não é possível se os adeptos do Sporting têm essa ilusão essa utopia enfim desenganem-se isso não é mais possível enquanto Bruno de Carvalho for presidente do Sporting enquanto a composição do plantel do Sporting for este ou esta composição digamos nem sequer há espaço presumo eu para hipocrisia e para falsidade portanto o Sporting tem que resolver tem vários problemas para resolver digamos no universo do Sporting o tal falhanço do Montero ao minuto 92 que motivou a tal atração do Bruno de Carvalho pelo Facebook jurou tudo isto e Bruno de Carvalho na sua forma impulsiva na sua forma menos refletiva menos serena de reagir tem acumulado daí para cá o número de derrotas que era absolutamente impensável que acontecesse ao ponto de hoje Bruno de Carvalho depois de 5 anos de liderança do Sporting ser cada vez mais um homem só perdido no seu próprio labirinto labirinto que tem muitas múltiplas facetas que são desportivas mas a mais urgente que importa nesta altura resolver é o problema financeiro porque não é fácil para qualquer entidade presumo eu e o Luís Marques nisto falará muito melhor do que eu encontrar alguém alguma entidade que neste momento se chega a frente com 30 milhões impossível nesta altura então se é impossível ainda simplifica mais as coisas que avance com 30 milhões para liquidar o empréstimo que vem 2015 Luís estamos aqui perante quase uma tempestade perfeita de repente desenvolveu-se uma tempestade perfeita há aqui questões disciplinares há aqui questões de empatia do Presidente com os sócios agora surgem as questões dos acionistas da SAD pelo principal acionista privado da SAD surge a questão do financiamento da própria SAD aqui parece como uma bola de neve na situação do Sporting Olha, boa tarde João esta pressão que de repente hoje vem a notícia da Uldimo acho que não é uma pressão inocente e tem uma razão de ser o que está aqui em questão é claramente uma noção financeira há aqui um problema financeiro grande e eu acho que este problema financeiro poderá ou não ser resolvido nos próximos 7 dias e eu vou passar a explicar o porquê desta minha ideia as pessoas lá em casa seguem atentamente o fenómeno do futebol e percebem e dão muita importância às táticas e aos temas e aos jogadores porque essa é a parte bonita do jogo e é sobre isso que nos debruçamos mais mas depois há todo um foro de gestão muito profissional e sobretudo com a entrada das sociedades anónimas desportivas que vem dar outra importância e que sustentem muito as vitórias em campo hoje e sobretudo a sociedade anónima desportiva do Sporting que é um pouco diferente a estratégia financeira e a estrutura financeira da SAD Sporting está um bocadinho diferente da do Benfica ambas têm problemas antes sempre portos fortes mas quando analisamos os resultados anuais da SAD Sporting percebemos que há duas rubricas grandes rubricas há o que são os resultados sem jogadores que advém de toda a operação que não tem compra e venda de jogadores e esta operação no Sporting dá prejuízo este ano deu um prejuízo de 16 milhões de euros e toda a operação que envolve a transação dos jogadores e as SADs sobretudo em Portugal estão muito à volta da transação dos jogadores e a do Sporting mais isto é estamos a falar de 59 milhões de euros que a SAD do Sporting deu de lucro sobretudo com a das últimas grandes vendas deu de lucro com a venda de jogadores portanto a operação da Sporting SAD e de quase todas mas sobretudo da Sporting SAD está muito à volta da valorização do plantel não foi por alguma coisa que o Luís falou da questão dos ativos quando falamos olhamos para o ativo e vamos ver o balanço funcional e olhamos para o ativo da Sporting SAD 59 milhões de euros é o valor do ativo do plantel mas estes 59 milhões de euros no caso do Sporting é subvalorizado face aos dois grandes porquê? porque o Sporting os jogadores da cantera como não foram comprados não estão valorizados isto é Gelsen os passos de Gelsen os passos de William Carvalho e os passos de Rui Patricio não contam no ativo ou seja o valor do ativo do Sporting realmente está subvalorizado no Benfica o Benfica terá seguramente algum ou outro jogador da formação mas que não tem o valor que estes três jogadores têm para o Sporting o Porto então muito menos porque não tem grandes jogadores da formação o que é que acontece quando olhamos para aquilo que é a importância dos jogadores na operação do clube é gigante eu vou só dar um comparativo em termos de ordenados Bruno de Carvalho declarou no relatório de contos que eu tenho à minha frente no ano passado um vencimento de 238 mil euros ano isto com prémios e com ordenados que estamos a falar à volta de 17 mil euros nos últimos três anos vejam o investimento que o Sporting fez em jogadores no ano 2015 14-15 o Sporting pagou de ordenados 25 milhões de euros no ano a seguir passou para 49 milhões de euros em ordenados no ano a seguir passou para 64 milhões de euros em ordenados e este ano em metade do ano já pagou 48 milhões de euros não sei quando é que começam os contratos e quando é que não começam quando é que vence quando é que não vence mas eu diria que o Sporting vai passar claramente os 70 milhões de euros que retorno é que é esperado para isto porque esta operação é uma operação de risco que vai dar negativo qual é o retorno esperado o retorno esperado tem a ver com títulos infelizmente quer se quer é que não tem a ver com títulos tem a ver também com a montra que se dá aos jogadores que é o principal ativo e que é na transações dos jogadores que os lucros obtêm ou não o Sporting nos próximos sete dias decide a sua vida em termos financeiros e em termos esportivos tem já com o Atlético de Madrid a Liga Europa que eu diria que é a menor das dores mas que pode ser um segundo plano como foi para o Manchester United porque pode dar acesso à Liga dos Campeões esta é já quinta-feira passado uns dias joga para a Liga a possibilidade de acabar em segundo lugar e eu as pessoas não estão a perceber bem mas eu continuo a dizer que o segundo lugar é a competição mais importante que o Sporting tem porque o segundo lugar o segundo lugar pode dar acesso à Champions e a Champions para o ano tem um prize money de acesso aos grupos o segundo não dá acesso direto mas acesso aos grupos de 15 milhões de euros que eu geralmente dá 10, 12 para o ano dá 15 com mais vitórias e menos vitórias uma equipa que passa a fase de grupos ou que ande lá perto vai andar nos 30, 35 milhões de euros de receita anual não ainda à Champions vejam-se o que estamos a perder estamos a perder cerca de 40% da folha salarial dos jogadores ano é o que dá uma não entrada na Champions para o Sporting a coisa mais importante é acabar em segundo Taça de Portugal é bom para os adeptos e é bom para o Palmares e é bom para a moral não há dúvida nenhuma mas essencial para a estrutura financeira e a sobrevivência de todos os estados e do Sporting em particular tem a ver com o acesso à Liga dos Campeões que pode ser feito pelo segundo lugar de uma forma indireta ou pela Liga Europa sabendo que a Liga Europa está como está acho que é muito difícil o Sporting passar e vir a ganhar a Liga Europa eu diria que a Liga é o mais importante ora o momento de crise que Bruno Carvalho é responsável quer se queira quer não quer ele apela aos jogadores ou não ao sentido de ser presidente ou não ele é o responsável número um ele é o responsável e é a pessoa que colocou o Sporting nesta crise colocou os jogadores que são os responsáveis pelas vitórias primeiros jogadores e segundo treinadores colocou-os numa situação de tensão tão grande que não otimiza o seu rendimento em campo ou seja não otimizando o rendimento em campo nestes sete dias prejudica de uma forma grave e se não fatal a situação financeira do Sporting daí a pressão do Aldeem para concluir só olhamos para o que é o empréstimo obrigacionista o empréstimo obrigacionista tem fundamentalmente três rubricas tem o valor nominal que é o valor que a SAD do Sporting determina que vai a mercado mas depois há uma componente que é de mercado uma componente que flutua que é a componente que se o Sporting tiver bem o preço da procura pode subir pode ir acima do valor nominal estamos a falar do valor de subscrição mas se o Sporting tiver mal o valor de subscrição pode ser abaixo do valor nominal o que vai obrigar o Sporting mais tarde a reembolsar numa maior a dar um retorno maior a quem contratuar o empréstimo obrigacionista ou seja um mau momento do Sporting na fase de venda de empréstimos obrigacionistas vai trazer um taxa de juros tão grande se calhar já nem é benéfico o empréstimo obrigacionista por isso para dizer João e para acabar que este é o pior momento para o Sporting ter uma crise institucional porque tem uma repercussão grande do fator desportivo com o fator financeiro e olhando para o futuro Luís Marques para um futuro ou no imediato ou no médio prazo que soluções é que vês qual será o melhor caminho para sair deste imbróglio que agora percebemos todos que trata-se também de um imbróglio financeiro será a continuidade de Bruno Carvalho como reitera a sada do Sporting será o surgimento de alguma personagem de alguma personalidade que avança que avança essa é a pergunta que vale um milhão de dólares ninguém conseguirá ter uma resposta neste mês mas eu já agora deixe-me só contextualizar eu pergunto isto porque tu foste das poucas pessoas que há pouco tempo disseste não a Bruno Carvalho sim é verdade não assinaste um comunicado de documentadores e portanto terás algum conhecimento de causa também da pessoa sim vou responder com toda a franqueza e exprimir aquilo que eu acho que penso que vai acontecer pois é aquilo outra coisa é aquilo que eu gostaria que acontecesse são coisas um bocadinho diferentes a situação financeira do Sporting é mais complicada do que aquilo que tem vindo tanto a público embora aliás foi uma expressa pelos os custos aumentaram muito estão muito dependentes aqui portanto quase um jogo de roleta russa do Bruno Carvalho ou seja jogou todas as fichas portanto no sucesso da equipa de futebol e a verdade é que quando se joga tudo portanto mas se pode perder tudo esse é o grande problema e realmente o nível de custos operacionais portanto que demonstram as contas do Sporting são insustentáveis não apenas no futebol profissional mas nas modalidades portanto o custo das modalidades portanto é um valor portanto para mim incomportável não percebo não sei muito bem como é que elas estão a ser pagas mas portanto aumentaram de forma muito substancial é claro depois traduzem-se em títulos mas por trás está um custo que tem alguma dificuldade de antecipar que seja sustentável sustentável no tempo há aqui de facto um problema financeiro mais complicado que aquilo portanto que parece com problemas do ponto de vista da estrutura de capital também complexo de resolver desde logo pelos problemas que o Joaquim falou em relação ao DIMO e o Luís em relação à questão e não falámos nas VMOC também é outro problema e são mais de 18 milhões se não me engano para 2026 ou seja o quadro é um quadro que não é fácil para ninguém nem para o Bruno Carvalho nem para quem para outro gestor qualquer é muito difícil bom o que é que eu acho que vai acontecer bom o que vai acontecer no meu entender é isto o Bruno Carvalho não vai sair para a do Sport pelo menos não vai sair a bem tudo aquilo que ele demonstrou até agora neste processo é que ele vai lutar até o fim para continuar como presidente do Sport para mim é absolutamente claro tem uma margem muito mais estreita tudo o que ele fez reduziu-lhe muita margem de manobra e há porque eu não sei se ele já tem consciência disso espero que comece a ter há um Sport em Bruno Carvalho antes de quinta-feira da semana passada e há um Sport em Bruno Carvalho depois de quinta-feira da semana passada este é um facto objetivo o que aconteceu no domingo quem esteve em Alvalade como foi o meu caso foi algo que até a mim me surpreendeu confesso eu ia para ver o jogo ia para perceber como é que estava o ambiente mas de repente quando entrou o Bruno Carvalho eu nem me apercebi que estava a olhar para a equipa de futebol não estava a olhar para o banco e de repente ouço o estádio a assobiar todo ele e olho e vejo que é o Bruno Carvalho que é o presidente do Sport e eu próprio fiquei surpreendido com aquilo não estava à espera desta manifestação de desagrado em relação tanto ao presidente o que significa que houve uma alteração da relação dos sócios com dos sócios pelo menos das pessoas que estavam em Alvalade com o presidente é claro que isto é apenas uma amostra naturalmente as 40 mil pessoas estavam em Alvalade e também nem todas obviamente assobiaram o Bruno Carvalho não é o universo todo o Sport que serão 3 meses e meio é uma amostra uma representação mas é uma representação com algum significado porque são as pessoas que vão ao estádio e são as pessoas que são provavelmente mais militantes no ato no ato da votação portanto reduzida que está a margem de manobra do Bruno Carvalho quer isto dizer que ele portanto por sua iniciativa vai sair não para mim ele não vai sair todos os contactos não tem sido muitos mas tive recentemente um que eu estou a prova agora referindo e dessa experiência eu eu já tinha estado com o Bruno Carvalho no princípio de mandato dele tivemos até um encontro social um almoço portanto promovido por um amigo comum e eu encontro hoje três anos depois muito diferente daquilo que eu conheci antes portanto uma pessoa muito mais crispada muito mais perturbada emocionalmente muito mais acussada portanto do ponto de vista todos os pontos de vista que se possa aqui portanto que eu possa aqui portanto invocar portanto é uma pessoa portanto que está no estado de relação com o Sport e com ele próprio com o universo que o rodeia forma muito agitada muito no limite muito no limite e muito dependente do lugar que ocupa muito dependente por muitas razões porque aqui foi aquilo que ele sempre quis porque se convenceu que provavelmente ninguém o iria pôr em causa bom portanto ele não vai sair por ponta de próprio o que significa que podemos entrar aqui numa fase de grande turbulência interna e grande ruptura interna uma coisa é haver aqui uma epifania qualquer e o branco não vai convencer-se que é melhor a altura que é melhor sair mas não vai acontecer estou convencido que isso não é isso que vai acontecer que vai ocorrer portanto sendo assim vai haver aqui um confronto entre ele e os seus apoiantes que os têm naturalmente não vai deixar de ter como aliás já se viu também e uma suposta oposição qual é o problema aqui? o problema é que a oposição não existe enquanto unidade autónoma enquanto organizada enquanto organizada isto apanhou de surpresa toda a gente ninguém estava à espera que isto acontecesse agora e portanto não há tempo não houve tempo e não sei se vai haver tempo para criar uma oposição ou um movimento interno de coesão suficientemente forte que possa unir as diferentes franjas da oposição ao Bruno Carvalho que seja superior portanto a essas franjas todas e que possa unificar o suporte ou seja teria que ser portanto uma solução que fosse que estivesse acima destas quarelas que tem envolvido o Bruno Carvalho e alguns dos elementos que andam ali portanto na chamada oposição ao Bruno Carvalho se isso é possível ou não não tenho a certeza que isso venha a acontecer no imediato acho que vai haver pressão nesse sentido os acionistas já disse que obviamente já manifestou vontade que houvesse uma mudança isso é obviamente em peso na Assembleia Geral é imprevisível o que é que pode vir a acontecer nesta Assembleia Geral até porque de acordo com os estatutos tem que para a admissão da direção tem que ser invocada justa causa ora mas não se define bem o que é que é justa causa portanto o que isto levanta aqui um problema o que é que é justa causa isto pode acabar tudo em tribunal portanto ou seja resumindo e concluindo não vejo uma solução fácil nem rápida nem rápida e aqui também há a questão da preparação da próxima época claro que já vai estar em andamento já alertou e com razão portanto que para além da crise que estamos a ver agora e que não sabemos como é que vai acabar a próxima época já pode dar em causa neste momento deixa-me só dar um só acrescentar 10 segundos em relação àquilo que disse o Luís a falta de porventura a falta de lucidez de Bruno de Carvalho neste momento torna-o incapaz de se interrogar ao espelho para a grande paixão da vida dele que provavelmente a seguir à família é o suporte o que é melhor eu ficar ou eu sair essa é devia ser em tese a grande questão que preocupa Bruno de Carvalho quando se olha ao espelho e o que eu abono exatamente naquilo que disse o Luís aquilo que eu precinto é que Bruno de Carvalho continua a pensar que ele é a solução e não é o problema quando a comunidade do Sporting hoje talvez acima de 90% pensa exatamente o contrário Bruno de Carvalho posso só acrescentar aqui mais um ponto que é o seguinte às vezes nós procuramos respostas complexas para coisas que são simples eu acho que se calhar estamos perante uma situação parecendo complexa acaba por ser uma coisa simples na forma prosaica e humana como como estamos a vivê-la se calhar estamos perante uma situação de alguém no caso Bruno de Carvalho que teve uma evolução que foi marcada pelo poder provavelmente para o qual não estava preparado desdobarmente pelo mediatismo para o qual se calhar não estava preparado pelo protagonismo para o qual se calhar não estava preparado e tudo isto misturado fez aqui uma mistura explosiva de repente ele transformou-se em outra pessoa em que o exercício do poder para ele se tornou um vício que confunde a sua personalidade com a instituição Sporting aliás eu passo a dizer o tempo a dizer que ele é o Sporting é o Sporting que confunde a sua vida profissional como presidente do Sporting com a sua vida pessoal ele transformou a sua vida pessoal no Sporting quase uma telenovela uma coisa melodramática em que confunde as suas funções com o Sporting com a sua condição familiar fala do nascimento do filho como se tivesse tratado um assunto do Sporting quando aquilo é um assunto dele nós não temos que saber espero que tenha corrigido tudo bem como é óbvio e que eles estejam todos bem mas é um problema dele os sócios não têm ou chegou a um ponto de ter projetado no estádio do Sporting aliás ele anunciou no estádio do Sporting a gravidez da mulher comparando lá do Figo portanto tudo isto desculpando o Ronaldo claro o Figo já foi lá atrás tudo isto para dizer que ele transformou isto tudo numa novela numa novela numa coisa melodramática Luís mas isto é está provado como é que isto se faz isto não é virgem nós olhamos para o fenómeno do populismo claro que está amplamente estudado na sociologia e vemos aqui traços de comportamento idênticos isto não é ao longo da minha vida profissional como jornalista e como responsável do conteúdo da SIC e da RTP quer como jornalista na área política nomeadamente eu assisti a muitos fenómenos destes pessoas que de repente portanto são catapultadas para lugares de chefia de poder de exposição e mudam mudam transformam-se em outras pessoas se calhar temos aqui um fenómeno e é tão simples quanto isto já lhe vou dar a palavra Pedro temos de fazer um curtíssimo intervalo já voltamos para o debate em torno da crise no Sporting Clube de Portugal até já emissão especial da SIC Notícias onde abordamos a crise no Sporting e ora nesta emissão vamos ainda perceber o impacto financeiro desta situação no Sporting Clube de Portugal Sara Sousa boa tarde no Banco Carregosa de que forma neste momento está a afetar as ações do Sporting é precisamente isso que vamos tentar perceber com João Queiroz ele que é analista de mercado e tem acompanhado aqui há um minuto a evolução desta toda a situação financeira aqui em particular sobre estamos a falar sobre o Sporting perguntar-lhe de que forma precisamente é que esta crise está a afetar as ações do Sporting Diria que não está a ter impacto basicamente é uma ação que está ou é observada como forma de investimento mas por razões mais emocionais se olharmos para a evolução dos últimos 12 meses podemos observar que o conjunto de variações é um pouco atípica e não está correlacionada com a sua percepção de valor ou minimamente relacionada por exemplo com o PCI-20 se olharmos por exemplo no espaço de um mês também podemos verificar que em abril o número de potações é extremamente reduzido também está patente neste quadro como por exemplo hoje teve uma liquidez de apenas 300 ações o que corresponde aproximadamente a 240 euros portanto na prática é pouco ou é muito para um dia normal é muito reduzido portanto também tem a ver com a natureza mas costuma ser reduzido não é? costuma tem sido reduzido principalmente desde na transição de fevereiro para março a liquidez ainda reduziu mais porquê? tem a ver como me referi é uma ação muito específica tem a ver a razão para ter esta ação pode estar por exemplo ser para participar numa assembleia de acionistas por exemplo para um valor emocional basicamente será qual é que é o perfil do acionista do Sporting? é difícil dar essa perspetiva ou de um clube não particularizando pronto neste caso é uma ação que está num segmento diferente que conta apenas em dois momentos de cada ação de cada dia na parte da manhã e na parte da tarde os outros clubes têm tido liquidez têm tido procura de forma a estarem num segmento que continuamente estão a transacionar neste caso específico não está a atrair um perfil de investidor muito ativo por isso é que tem uma reduzida liquidez a ações em que nem cota por exemplo estamos a falar no que é específico às ações já na componente das obrigações e face ao cupom que eles pagam que eles têm uma emissão de aproximadamente 6.25 o cenário já é um bocadinho diferente o cenário já é um pouco diferente ela esteve a negociar muito próximo dos 100% que é o valor de emissão e é o valor ao qual os seus credores os seus detentores destas obrigações que estão a emprestar ao clube também vão receber no final do prazo em que se vence essa obrigação que se vence matura e serão reembolsados agora em maio dentro de aproximadamente um mês a SAD já pediu para que esse prazo fosse prolongado para vencer até novembro esse pedido feito pela SAD neste momento acontece porquê? em termos financeiros? essa informação ainda carece de confirmação ainda não a SAD já emitiu essa intenção pelo menos em comunicado pronto não sei dizer concretamente a razão eles têm unicamente esta emissão quando há outros clubes que têm duas, três emissões que lhes permite também fazer um outro tipo de gestão de tesouraria neste caso provavelmente pode ter havido algum atraso ou administrativo a conseguir um sindicato que consiga estruturar aqui uma emissão regra geral também os detentores destas obrigações também têm uma uma especificidade o tipo de investidor o credor também aqui é mais pelo componente da emissão e têm que ter uma certa capacidade de absorver risco portanto tem uma outra postura não é propriamente para um investidor que seja mais conservador portanto e aqui nesta sessão efetivamente hoje verificámos que esteve a negociar abaixo dos 100% portanto próximo dos 95% aqui já houve mais algum impacto e estamos a falar das obrigações certo? nas obrigações correto nas ações continuamos a não ter pelo padrão que estamos a ver pouca liquidez num espaço de um ano valores mínimos e máximos com algum distanciamento e reduzidíssima liquidez Muito obrigada ficam então aqui as explicações deste analista de mercado sobre toda esta situação no Sporting sublinhar então aqui que as ações parecem não estar a ser afetadas pela crise que atravessa o Sporting mas caso bem diferente é o das obrigações que essas sim parecem estar a ser afetadas por este momento menos bom do clube Ficamos com essa visão Sara Sousa no Banco Carregosa retomo a conversa aqui em estúdio Pedro Dionísio a chave para esta situação de crise poderá estar curiosamente na equipa de futebol? Eu gostava de discordar em relação aqui a algumas questões que foram aqui ditas até para provocar aqui alguma polémica também há duas visões para estas questões uma é realmente este ponto de curto prazo que na verdade há aqui uma pressão de curto prazo financeira mas eu gostava de voltar um bocadinho à questão da importância da marca e chamar a atenção que o grande património dos clubes desportivos não digo das estradas mas digo dos clubes desportivos na verdade não são os seus jogadores mas são os seus sócios e os seus adeptos e é isso que lhes permite poder umas vezes ir abaixo e depois renascer qual fénix das cinzas esse na verdade é o grande património que permite ultrapassar as crises aliás já vimos já vimos inclusivamente por exemplo o Benfica estar numa situação muito complicada parecia que se fosse uma empresa comercial na altura do Valdez Vede parecia que tinha fechado mas depois foi capaz de renascer exatamente porquê porque tem esse outro património e em relação a isso gostava de chamar a atenção aqui um bocadinho para a evolução da marca do Sporting que já agora foi o tema do início como é que tem sido de alguma forma a evolução da marca do Sporting o Sporting começou por ser um clube muito digamos elitista nos anos 20, 30, 40 até que com a equipa famosa equipa dos 5 violinos e com também o ciclismo etc passou a ser um clube mais popular e que se alargou depois está aqui uma segunda fase digamos em relação à marca também importante nos anos 70 e 80 com o presidente João Rocha que fez uma aposta grande em relação ao ecletismo e que o Sporting aparece com uma aposta forte noutras modalidades nomeadamente o atletismo nomeadamente o atletismo e até passando por uma base que foi uma base de praticantes de ginástica etc que fez com que o clube tivesse crescido a sua base de apoio tivesse crescido na tensão e depois as várias modalidades depois o clube a seguir entra numa fase em termos da marca que vai perdendo força vai perdendo ela e nós agora falamos numa grande crise mas a verdade é esta isto não se pode esconder é assim quando o Bruno Carvalho entra a crise era muitíssimo superior à atualmente basta dizer só para recordar que na altura do Bruno Carvalho entrar aquilo que se falava em relação ao Sporting na componente de futebol que agora está aqui a ser falada é que íamos ter um River Plate 2 o Sporting estava a poucos pontos de descer naquela altura ficou em sétimo lugar mas ficou em sétimo depois de uma recuperação final porque estava a poucos pontos de descer de divisão e aquilo que nunca chegou estava a três pontos a linha d'água quando o Bruno Carvalho entra está a três pontos a linha d'água e portanto nessa altura falava-se inclusivamente até em descer de divisão e até houve quem inclusivamente falassem acabar com o clube e fazer novamente partir do princípio houve inclusivamente uma corrente defendia isso ou seja só para também termos aqui uma anusão global a marca aí esteve muitíssimo mais fraca do que estava bem cubro-me Carvalho o que é que na verdade aconteceu a marca passou a ser uma marca mais jovem mais interventiva mais dinâmica mais eclética mais reedificativa e com um estilo às vezes um bocado provocador mais aguerrida mais aguerrida e na verdade nomeadamente nesta componente nesta componente do futebol o Sporting conseguiu uma coisa que era impensável uns anos antes quando o Godinho Lopes sai o património desportivo que se falava era praticamente nada porque aquele plantel quase que não valia nada a verdade é que a gestão do Bruno Carvalho conseguiu alguma coisa que eu acho que mesmo os Sportingistas mais otimistas achavam que era impensável no início que foi baixar custos numa primeira fase e ao mesmo tempo de baixar custos valorizar o plantel e renegociar e fazer uma coisa que foi passar a valorizar a pôr cláusas de rescisão elevadas nos jogadores e passar a fazer vendas impensáveis porque o Sporting não vendia praticamente os jogadores se nos andámos um bocadinho para trás quem é que fazia venda dos jogadores durante muitos anos era o Porto depois passou a ser o Benfica e o Sporting só começa a vender os jogadores a sério com a chegada do Bruno Carvalho que passou a ter uma posição muito mais dura nas negociações em relação a isso também olha aquela fase do Paulo Vendo com a equipa do João Montinho houve algumas vendas sim mas o João Vendo foi vendido digamos a salvo como a Sampodo como a Sampodo o mercado na altura era substancialmente inferior o mercado era diferente mas o Porto e o Benfica tinham durante vários anos o Porto fez isso durante vários anos e bem e a seguir o Benfica fez isso durante vários anos e bem e portanto foi a que isto valorizou durante uma série de tempo valorizou e portanto agora ao fazer isto criou naturalmente uma série de anticorpos nomeadamente vamos lá ver estamos num mercado onde há muitos interesses há muitos interesses instalados e portanto é natural que haja quem não goste deste tipo de situação e porque são agentes dos jogadores porque etc isto é tudo isto é tudo verdade bem chegamos e agora vou chegar a quinta-feira quinta-feira a seguir ao jogo do Atlético de Madrid eu a seguir ao jogo do Atlético de Madrid no dia seguinte revi a intervenção do Bruno Carvalho ao telefone para na CMTV bem e a verdade é que o que é que basicamente o Bruno Carvalho diz ele diz assim tudo o que eu disse é verdade e é verdade quer dizer os erros que foram dos jogadores etc as pessoas não podem dizer que aquilo são objetivos e eu disse que inclusivamente o Sporting jogou bem e que podia ganhar em alvalade e que podia dar a volta etc ele disse isso tudo e portanto ele estava e ele disse isto na CMTV estava à espera acha que estão a detrupar o sentido das suas palavras ou seja há aqui uma questão que ele não percebe que é uma questão de comunicação enfim como a minha área também é esta de comunicação ou seja eu posso dizer um texto de duas páginas em que uma página e meia eu estou a dizer bem de uma coisa mas se eu digo um parágrafo o Luís Marques que se conhece bem isto não é se eu digo um parágrafo que isso é que é notícia porque sai fora daquilo que é normal sai fora daquilo que é normal isso é que é notícia e portanto naturalmente que aquilo que foram retomar não foi ele dizer que até jogámos bem até podíamos ter podíamos ganhar depois em alvalade até isto porque isso é aquilo que um presidente normalmente diz sempre e portanto não é isso que foi retirado mas a competência de comunicação é provavelmente a maior competência de um líder pronto não mas alguém que não sabe comunicar não pode ser líder não estou agora a discutir isso agora só estou a dizer o que é que se passa aqui o que se passa aqui é que o Facebook quinta-feira tem um conjunto de coisas que são verdade que são verdade e que eu diria se calhar 98% dos adeptos em conversa ou no Facebook deles diriam portanto não é isso que está em causa e está aqui uma incompreensão da parte dele que ele não como adepto porque se ele fosse só como adepto e dissesse aquilo não era notícia mas quando o presidente diz aquilo isso passa a ser notícia e passa a ser notícia e passa a ser a notícia que é divulgada pelos mídia e que naturalmente e que naturalmente quando ele depois diz que aparece que as coisas depois não foram combinadas da forma como a relação à reunião com o jogador é assim vamos lá ver estamos num mundo que não é um mundo ideal estamos num mundo onde naturalmente há diferentes interesses e portanto quando alguém mete digamos o pé na poça desta maneira há naturalmente outros que vão aproveitar essa situação e vão carregar o mais possível e portanto o que eu entendo da parte agora da relação dele é que ele não entende esta componente e volta a não entender esta componente quando vai suspender os jogadores sem medir o que é que isso significaria quer dizer enfim porque se não tivessem os jogadores não tivessem jogado com o Passos Ferreira até penso com o Atlético de Madrid até com o Atlético de Madrid portanto ou seja isto não mede aqui as consequências também não mede as consequências como deve ser relativamente à componente de agora vir com uma situação onde mantém os castigos etc os castigos pelo menos os processos disciplinares etc portanto e faz isto nomeadamente antes do jogo de Passos Ferreira duas horas antes do jogo de Passos Ferreira que não faz sentido e já agora a nível comunicacional um post de quase 5 páginas também não mesmo para os próprios jornalistas destrinçar toda aquela informação exatamente é assim em termos comunicacionais eu diria que há aqui uma confusão entre por um lado eu percebo quando ele diz que deixa o suporte se ele deixar de estar no Facebook deixa de haver uma certa voz porque ele tem noutros campos noutros campos ele tem tido uma posição importante algumas das coisas inclusive nós às vezes depois esquecemos mas estamos a falar por exemplo da questão do videoarbit da verdade esportiva etc que ele já tinha vindo sempre a bater-se em relação a isso e em relação a outras situações mas aqui nesta componente digamos interna eu estou de acordo aqui com a questão com o Luís Marques quando diz que muitas vezes as pessoas depois em determinadas situações deixam perdem um bocado a noção exatamente onde é que estão perde perde-se completamente completamente por aqui muito bem vamos de novo até ao estádio da balada Cristiana quer aos alvos uma vez mais boa tarde com mais adeptos do Sporting para conversar vamos em frente boa tarde João estamos a dois dias daquela que vai ser a segunda mão dos quartos de final da Liga Europa o Sporting vai receber o Atlético de Madrid e continuamos em Alvalade para tentar percebermos qual é que é a opinião dos adeptos face à situação de instabilidade que se tem vivido por aqui tenho comigo o Rui Guerreiro boa tarde Rui como é que tem vivido estes momentos do Sporting? com alguma preocupação vejo realmente a situação que não deveria nunca ter existido principalmente em alturas uma altura em que está tudo para acontecer estamos em frente e que podemos ainda ganhar estamos na Liga Europa podemos ganhar aos espanhóis do Atlético e é com alguma preocupação que eu vejo porque eu sinto que faço parte de um clube especial e como tal o presidente do meu clube também tem que ser especial e o Bruno Carvalho estava a fazer um excelente trabalho quanto a mim arrumou a casa depois por uma questão não sei de vaidade ou um pouco de egomania talvez aquela incapacidade de delegar num departamento de comunicação aquela necessidade de aparecer enfim talvez eu tenha perdido um pouco e depois pronto a situação que vivemos hoje na realidade é preocupante e é assim que eu me sinto preocupado está à espera de uma demissão do presidente ou acredita que ele tem condições para continuar não sei o que é que vai acontecer não sei o que é que vai acontecer mas espero que tudo resolva pelo melhor acho que isto pode ter um continuamos condições para fazer reportagem direto de Alvalade vamos para retomamos a conversa aqui em estúdio Joaquim Rita a ideia que eu te vou colocar neste momento poderá ser um bocado ingênua a ideia de que ser a própria equipa de futebol que através de resultados positivos poderá de alguma forma atenuar esta crise vamos supor que quinta-feira há uma vitória expressiva frente ao Atlético de Madrid passa-se para as meias finais da Liga Europe e o Sporting vê-se os jogos todos até a final da era desde que o Sporting disputa quartos de finais de competições europeias em seis ocasiões em que perdeu 2-0 fora só passou uma vez portanto com estes 2-0 com este cenário sim só passou uma vez e teve que recorrer a um terceiro jogo e se calhar não foi com o Atlético de Madrid não é? não portanto isto é a primeira questão mas é evidente que o Sporting tem por outro lado a circunstância ou se quisermos o incentivo histórico de já ter perdido 4-1 e ter virado uma iluminatória no ano em que foi em que venceu a estaça das taças com? não com o Manchester com o Manchester perdeu 4-1 e depois virou cá com 5-0 quase apetece dizer vai Osvaldo Silva fechado parênteses agora há uma realidade que é objetiva se estes jogadores se este plantel do Sporting se esta equipa do Sporting e creio que nunca não me apercebi que pudesse ser posto em causa o empenho profissional que colocaram em cada jogo neste momento o plantel do Sporting tem um incentivo maior que é jogar contra Bruno de Carvalho disto não tínhamos a menor dúvida de resto ficou subajamente demonstrado na forma como os jogadores reagiram durante o jogo contra o Passos por outro lado disse ao Pedro que o Bruno de Carvalho teve o mérito de baixar os custos de valorização do plantel etc é verdade no primeiro ano na entrada depois a seguir agora temos existido uma escalada vamos ver baixar os custos sim mas não com a valorização do plantel isso não foi verdade o Sporting adquiriu no primeiro ano de Bruno de Carvalho desde Bruno de Carvalho desde Bruno de Carvalho Bruno de Carvalho é eleito em março por aí portanto não tem nada a ver com o que aconteceu antes mas com Bruno de Carvalho como presidente a começar a época na primeira época no primeiro ano foi buscar Velder Maurício Jefferson Pires Gelson Magrão Vitor Cissé o que foi buscar de jeito Suleimani e Monteiro em termos de valorização Suleimani e Monteiro Suleimani comparado ao preço da chuva 400 mil euros 300 mil euros e depois foi vendido pelo valor que sabemos mais tarde viria a contratar Chicabala e Elias portanto a 10 milhões de euros nenhum nem outro na época imediatamente a seguir portanto aqui nesta nesta valorização do plantel mérito inteiro para Leonardo de Jardim todo o mérito para Leonardo de Jardim na época imediatamente a seguir com o Marco o Sporting foi buscar André Geraldes Paulo Oliveira que era o conhecido ao Vitória de Guimarães Sar Rabiá Jonathan Silva Slavchev Rossell Ryan Gold o Mini Messi 2.5 milhões que depois com as Alcavalas ficou em 3 Sakou Tanaka Everton e Rubio é só os jogadores não deixaram um grande laje deixe-me só acabar deixe-me só acabar dos jogadores adquiridos para a tal pretensa valorização do plantel dessas duas épocas iniciais e o Sporting faz depois com o Marco Silva ficar a 9 pontos quantos restam hoje? vamos ver da equipa do Leonardo na primeira categoria do Sporting está o Monteiro que já saiu já voltou já foi repescado da equipa do Leonardo Jardim dos 3 adquiridos não resta nenhum portanto não houve valorização houve apenas desperdício em linguagem muito redutora depois é evidente que com Jorge Jesus as coisas no primeiro ano foram adquiridos já jogadores com alguma estatura como com o Ates o Brian e o Bruno César e esta época sim esta época foram mas na segunda época não sei nesta época na anterior também houve a contratação de 12 jogadores dos quais só o base do Ostec se aproveitou praticamente e tem aqui uma atenuante que é a questão do Willem ele foi repescar o Willem e o Willem acaba por valorizar mas é mínimo comparativamente mas acho que o raciocínio não pode ser esse o raciocínio tem de dizer quanto é que o plantel valia à saída do Godinho Lopes se quisessem vender os jogadores de todos quanto é que valia e neste momento quanto é que vale vocês estão a dizer que há bocadinho disseram que agora valia cento e tal milhões de euros só quatro ou cinco jogadores e se calhar se formos todos são capazes de valer 200 mas foram jogadores que foram lançados por Marco Silva foram lançados por Jorge Jesus mas se eles valem isso é porque também são porque também há histórico de negociação por exemplo do Slimani ou os outros que também saíram que antes saíam a preço de saldo antes saíam a três ou quatro milhões ou cinco milhões como aconteceu com muitos outros jogadores que tinham algum potencial e que passaram a sair por valores muitíssimo superiores mas isso tem a ver com o mercado isso também tem a ver com o mercado investimento e a realidade que existe hoje não existia claro hoje o suporting hoje o suporting mas hoje o suporting vende ao nível do Benfica e do Porto e antes não vendia ao nível do Benfica e do Porto isso é inquestionável vende ao nível do Benfica e do Porto as primeiras figuras as primeiras figuras mas antes não vendia antes não vendia não há histórico de vender as primeiras figuras mas essa valorização e quando se tenta vender também que o suporting houve um crescimento de tal maneira grande do suporting de equipa que passou a discutir com o Porto e com o Benfica e com os títulos é outra inverdade é outra inverdade nos quatro anos em que Paulo Bento foi treinador do suporting o suporting ficou a sete pontos a um ponto a catorze pontos e a quatro pontos nesses quatro anos a média de atraso o diferencial para o primeiro classificado do suporting foram seis pontos e meio desde que Bruno Carvalho chegou são sete pontos e meio com a cantera no Paulo Bento e sem cantera e o Paulo Bento tinha uma equipa quase formada portanto por Jogos toda custódia não conseguia o suporting não vendia era nessa altura como deve ser mas vendeu mas vendeu alguma mas não vendia tão bem eu vendia é assim nomeadamente a história do Mutinho foi o que foi e os outros também foram o que foram aquilo que eu estava bocadinho a dizer em termos de valorização do plantel é porque o Bruno Carvalho foi duro a negociar as clausas de rescisão e depois nas saídas aliás nós vimos a questão da negociação da saída e portanto conseguiu valorizar muito mais os jogadores que saíram mesmo a venda é evidente que a venda do João Moutinho para o Porto foi um tiro no pé mas a Samora não falha o Porto pagou 30 milhões não 10 não foi mais 10 foi só 10 não o que fizeram foi vender o Mutinho e o Rames Rodrigues por 70 milhões para o Mónac declararam só 10 milhões e não havia mais valias para o Sporting os 60 foi pelo Rames nem mais vamos olhar aqui também para continuar a olhar para a situação do Sporting Luís Marques acreditas que o plano esportivo é a única salvação do Sporting neste momento ou seja a equipa de futebol que tanto foi criticada por Bruno Carvalho pode mesmo ser a única chave para solucionar este imbróglio acho que independentemente do que venha a acontecer no plano esportivo e veremos qual é o desempenho e como é que a equipa de futebol vai resistir a toda esta turbulência as feridas que foram abertas não vão sarar com um eventual sucesso vamos imaginar que agora o Sporting seguia em frente na Taça Europa que conseguia eliminar o Porto e passar a ir à final da Taça de Portugal e ficar vamos imaginar em segundo lugar no campeonato é evidente que altera-se um pouco as circunstâncias e a situação melhora para o clube agora as feridas que foram abertas nesse processo essas não vão sarar estão abertas não há retorno o conflito entre o presidente e o plantel não vai haver água benta que possa resolver o problema e mesmo a nível dos órgãos sociais vamos lá ver a ruptura entre o presidente da Assembleia Geral e o presidente da direção está consumada não é possível continuar a trabalhar juntos qualquer que seja a solução futura no caso do Bruno Carvalho continuar naturalmente bom a ruptura agora é tanto mesmo entre os acionistas portanto tal como está agora aqui demonstrado provavelmente vai provocar alterações na própria estrutura acionista do Sporting esta ferida não vai levar tempo a sarar e vamos lá ver como é que vai sarar não vai ser a equipa de futebol que vai resolver este problema infelizmente Luís Vilar olhando para Jorge Jesus como é que como é que interpretas toda a posição dele neste processo quase um pater família do balneário e como é que projetas de alguma forma o futuro imediato de Jesus sendo que imediato é após o final desta época olha por partes primeiro tem-se muito elogiada a postura de Jesus de Jorge Jesus eu percebo eu percebo que Jorge Jesus tenha-se tenha-se tentado manter aquele elemento neutro que é importante existir quando duas partes estão em conflito e é um elemento neutro com algum protagonismo e algum poder mas ele de uma forma muito experiente como só ele sabe manteve-se neutro até ver a reação dos adeptos e verdade seja dita ele esteve absolutamente calado até ver de que lado estavam os adeptos e a partir do momento em que os adeptos dão a manifestação que o Luís há pouco falava no estádio ele logo na primeira conferência logo na flash não foi na conferência na flash disse logo eu sempre estive com os jogadores em resposta a um post que tinha saído duas horas e meia antes do jogo a dizer que Jorge Jesus sempre esteve com o presidente depois o presidente disse que é possível estar com os jogadores e com o presidente numa questão de léxico talvez numa questão de verdade não é possível é um jogo de palavras claramente Jorge Jesus foi muito astuto a resolver essa situação e eu acho que acaba por ser se há algo beneficiado nesta circunstância eu acho que ele vai tirar alguns proveitos indiretos desta luta porque se as coisas não lhe correrem bem como parecem não ir correr porque está verdadeiramente difícil neste momento para o Sporting embora possa haver aqui um volta de face mas se as coisas não correrem bem Jorge Jesus vai sempre apontar para o lado neste contexto não era possível neste contexto não era possível e vai sempre lavar de alguma forma a água do capote e ele é muito astuto porque é muito experiente eu acho que comunica muito bem apesar dos erros gramaticais na forma ele é muito muito forte e eu acho que ele vai claramente conseguir transparecer essa imagem cá para fora a imagem de que é uma vítima não é o culpado a imagem de que os 10 milhões de euros que o Sporting gasta anualmente com ele não são importantes eu volto a dizer num campeonato como o português em que o setor vale o que vale doméstico em Portugal vale o que vale há um clube em Portugal a pagar 10 milhões de euros a um treinador eu acho que este é o maior atentado que eu vi no 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 mandato de Bruno Carvalho não pode não há mercado em Portugal para se pagar 10 milhões de euros em custos são 10 milhões de euros depois ele recebe líquidos recebe outra verba mas é muito é muito e o Sporting está preso porque já renegociou o contrato vai ter que reduzir a folha salarial e tem aqui um grande problema com o Jorge Jesus Jorge Jesus terá um problema porque em Portugal eu não acredito que haja muito mercado para estes valores este valor é impossível o Porto seguramente não vai pagar e o Bifica acho que não o quer ver portanto eu acho que acabará Jorge Jesus ou por cumprir o contrato ou por ser indenizado e ir trabalhar para o estrangeiro mas de qualquer forma nunca será o culpado número 1 quando eu acho que nos resultados esportivos há muita responsabilidade para o lado de Jorge Jesus já vamos continuar a falar de Jorge Jesus para já tempo para mais um curto intervalo já voltamos para o debate até já Seja de novo bem-vindo a esta emissão especial Sigo Notícias onde estamos a analisar a crise no Sporting Clube de Portugal Ora, Luís Figo negou hoje que tenha sido contactado para avançar com uma candidatura à presidência do Sporting em comunicado o ex-jogador do Clube de Alvalade esclareceu que a associação à atual situação do Sporting é e passa a citar desprovida de qualquer fundamento Luís Figo diz-se triste com a situação do Sporting e fez um apelo à tranquilidade e paz no clube Assim que foi a Parambos no concelho de Carrazeda de Anciães para saber o que acham desta crise os adeptos da aldeia mais portinguista de Portugal O principal tema de conversa entre os Leões de Parambos é por estes dias a crise no clube e a atuação de Bruno de Carvalho como presidente Notícias do Sporting não são grande coisa devido ao presidente Para mim os jogadores têm razão então ele não tinha nada que estar a querer castigar Não votava por ele mas já teve oito vezes não votava já não era só até agora Numa aldeia onde apenas duas pessoas não são do Sporting todos têm uma palavra a dizer Ele deve sempre ser um bruto ele é bruto mesmo e já me diz que os outros são brutos não ele é que é bruto mesmo ele é um racista Como é que isto agora se resolve? Agora se resolvesse ele que saia lá para fora está lá a fazer? Nada, nada Ele critica o judeiro ele critica tudo tudo na vida ele é tudo até estão-se a demitir que pessoas lá bons homens a demitir por causa dele que ele é um bruto é um salazar que está ali Numa localidade de felinos o grande amor é o Sporting por isso discutem-se soluções A solução a solução para mim era deixar-lhe isso era pôr o presidente fora e o treinador O treinador também saía? Saía para mim saía Começar do zero? Sim, exato Se entendam que se nós estamos cá longe deles nem aquecemos nem refazemos nada Estávamos há pouco aqui a conversar também há cerca de Jorge Jesus e Luís Marques Jorge Jesus pode ser também que um problema financeiro grave para acumular a todos estes problemas financeiros do suporte? Não há dúvida Os números já foram revelados o Luís já falou neles e são de facto números acima da média do que se paga em Portugal e obviamente são um sobrecargo aqui na Europa são um sobrecargo muito grande para a folha salarial do suporte Agora uma das teorias que existe para esta estratégia do Bruno Carvalho e agora há muitas naturalmente era que o objetivo era obrigar os Jorge Jesus a sair do suporte Se o objetivo era esse foi um objetivo completamente folhado porque o resultado desta estratégia foi reforçar a posição dos Jorge Jesus ou seja dos Jorge Jesus fica com a faca e o queijo na mão é evidente ele fará o que quiser neste momento é o fiel da balança da relação entre os adeptos e o clube como se viu no domingo e ganhou em toda a linha ao Bruno Carvalho e riu esta estratégia do Bruno Carvalho acabou por reforçar esta posição do Jorge Jesus Parece que tudo correu mal a Bruno Carvalho Tudo correu mal Agora o que é que pode vir a acontecer portanto no caso haver aqui uma alteração o Jorge Jesus continua ou não continua eu acho que ele vai querer continuar naturalmente com o nível salarial que tem é natural que ele queira continuar se o Sporting tem condições para manter esta remuneração ou não veremos portanto a seguir acho difícil realmente difícil embora tenha pena porque eu gosto do Jorge Jesus com treinador acho que ele é um grande treinador enfim vou andar um bocado aqui o que estava a dizer Luís eu acho que ele é uma pessoa que pensa muito melhor do que aquilo que fala tem essa particularidade daquilo que eu conheço até do ponto de vista pessoal e alguém com muita qualidade todos também têm defeitos como toda a gente alguns são bastante óbvios evidentes mas é um grande treinador portanto eu gostaria que ele continuasse no Sporting agora é evidente que pode haver aqui uma situação em que do ponto de vista daquilo que é o deve haver portanto das vantagens e desvantagens de manter este nível salarial portanto que se calhar vai ter que ser arrepensado eu gostaria que ele continuasse eu já agora gostava de também voltar aqui um bocadinho atrás ali assim ao Luís dizer que acho que o Jorge Jesus a questão não é vítima é assim ele sai ele sai com a posição de que ele é que foi o salvador e portanto geriu isso muito bem geriu isso bem e portanto ele é visto mesmo por aqueles que podiam contestá-lo porque os resultados esportivos o Sporting começou bem a época mas estava em termos futebolísticos a baixar e a equipa sentia-se a equipa cansada etc a verdade é que com isto ele sai ele nem precisa apontar para o lado porque ele aparece como sendo a pessoa que foi capaz de fazer aponte entre a direcção e os jogadores entre o Bruno Carvalho e os jogadores agora a única pessoa com cabelos brancos em relação ao valor dos 10 milhões vou dizer uma coisa que pode parecer um bocadinho estranho que é a seguinte se é verdade que os 10 milhões para o mercado português não fazem grande sentido e é um valor enorme até faça o total da folha salarial se é verdade isso a verdade também isto pode parecer um pouco paradoxal a verdade também é que sendo o campeonato português relativamente pequeno e a dimensão faça outros mercados que são os mercados compradores nomeadamente em relação ao mercado inglês a verdade é que um treinador como o Jorge Jesus se for capaz de valorizar um ou dois jogadores durante um ano isso paga-se isso paga-se isto pode parecer estranho é um mundo que parece um bocado louco parece um bocado louco mas a verdade é essa o Pedro o Pedro Vitória faz isso por 70% abaixo da folha salarial se calhar fez exatamente isso melhor por 70% da folha salarial não está em sem causa o que eu digo é que isto que ele faz outros fazem não é preciso ser Jorge Jesus é verdade que ele é bom mas não é preciso pagar-se 10 milhões para alguém fazer isto porque o Sporting tem identidade e tem tradição de fazer isto e não é preciso pagar 10 milhões a um treinador a verdade é que o ponto de vista digamos eu penso que o Jucairita é muito mais especialista nesta área mas que ele consegue pôr alguns jogadores a jogar a um nível competitivo que isso é apreciado é apreciado em vários mercados em vários mercados e isso valoriza os jogadores e portanto como estamos num mundo um bocadinho louco nesse aspecto e porquê que estamos num mundo um bocadinho louco já agora aproveito e volto aqui a falar das marcas é porque o mercado inglês e os ingleses foram capazes de pensar o futebol de uma forma completamente diferente dos portugueses porquê? porque valorizam o produto de futebol exportam o produto de futebol a maioria das receitas em termos televisivos não vem de Inglaterra mas na verdade vem do mercado mundial porque têm programas de televisão a falar bem dos lances e dos jogos antes e após e trabalham bem nomeadamente do mercado asiático e nós o que é que nós vemos aqui? vemos toda a gente a dar artigos nos pés toda a gente a denegrir a denegrir a própria atividade e não temos direitos de televisão centralizados e não temos uma situação de vendermos a liga para outros mercados esta é a verdade e esta é a verdade é uma verdade digamos antiga e quer dizer enquanto formos assim seremos sempre apesar de termos sermos campeões europeus apesar de sermos dos países mais portadores de digamos talentos a verdade é que não estamos a ser capazes de internamente ter um produto que possa ser exportável e que possa captar mais receitas e que estejamos dependentes como todos nós vimos aqui muitas vezes das tais vendas sobretudo para este tipo de mercados porque a verdade é esta grande parte até das vendas por exemplo de um clube como o Porto foram feitas e até do Benfica recentemente foram feitas já nem para clubes da primeira divisão inglesa é para clubes da segunda divisão inglesa portanto isto deve fazer pensar as pessoas que estão nesta atividade de dizer assim bem se que haja é tempo de enterrar alguns machados de guerra e algumas situações digamos internas e conseguir criar aqui um produto que seja apetecível internamente mas também será exportado mas isso não vai acontecer o Benfica já importou a receita dos próximos 3 anos isso não vai acontecer porque enquanto em Inglaterra e em Espanha eles conseguiram a liga e as federações e os clubes conseguiram criar uma marca própria o futebol inglês é uma marca global está acima do Manchester está acima do Arsenal portanto é uma marca o futebol inglês é uma marca pois vêm os clubes também naturalmente os espanhóis estão a fazer o mesmo caminho e todos ganham os italianos fizeram este ano e todos ganham com isso porque há uma marca e essa marca ajuda aos clubes e projeta aos clubes e tem uma receita adicional Portugal isso é impossível desde logo porque os clubes não têm os direitos centralizados a liga não tem essa capacidade de agregação dos clubes e do futebol na criação de uma marca uma marca própria e tendo em conta que os três clubes venderam os seus direitos durante mais de 5 ou 6 anos ainda por cima há duas operadoras diferentes isso não vai acontecer e já puxaram o dinheiro já ganhou e já estão para as coisas mudarem daqui a 5 anos é preciso começar a mexer porque senão também não mexe há pouco estávamos aqui também a falar de Jorge Jesus o Sporting está na iminência e Jorge Jesus na iminência de um terceiro ano consecutivo sem conseguir o principal objetivo que é o campeonato nacional a verdade é que parece que Jorge Jesus vai conseguir escapar a esse julgamento dos sócios e adeptos ou não Jorge Jesus sai como como herói destes seis dias desta guerra dos seis dias não se sabe se já acabou não se acaba hoje não vai acabar o pessimismo do Luís portanto diz que não acaba hoje é o grande herói e repara se antes de antes de quinta-feira o Sporting já se sabia era demasiado óbvio que tinha problemas de natureza financeira e que teria que cortar as unhas na próxima época em 20 milhões de euros e não era nessa altura não era não estava na equação este problema que surge agora em relação ao empréstimo obrigacionista que o Sporting tem que fazer para soldar o anterior havendo uma objetivamente um herói desta fase negra do Sporting é óbvio que Jorge Jesus ganhando o vencimento creio que são 7.8 depois tem a ver com aspectos de natureza fiscal e segurança social etc agora é evidente que Jorge Jesus não ele por ele não vai sair não creio por outro lado que Jorge Jesus e há várias razões não me parece que Jorge Jesus aos 62 3 tenha a ambição de ir para fora creio que não porquê? porque do ponto de vista financeiro não tem essa necessidade seguramente porque quer enfim não digo papas e descanso mas este é o futebol que ele conhece como como poucos ou como ninguém e se olharmos para a diferença e Jorge Jesus também não é enfim de parvo não tem nada se olharmos as dificuldades que Jorge Jesus tem tido na convivência na Liga dos Campeões se pensarmos nos anos no Benfica em 5 anos apurou-se uma vez se pensarmos no Sporting nos anos que já leva não se apurou portanto Jorge Jesus vai para onde? portanto creio que enfim só a tiro conseguem retirar Jorge Jesus do cumprimento do contrato por outro lado não me parece que para o Sporting seja fácil encontrar uma uma saída uma saída que leve Jorge Jesus a ser tão generoso ao ponto de dizer está bem eu tenho mais um ano de contrato são 7.8 que eu tenho a receber mas por amor ao Sporting eu vou não estou a ver isto por uma razão que é que é que é que é que é óbvia também ninguém obrigou o Sporting a fazer aquele contrato com Jorge Jesus um contrato é sempre o ponto de encontro entre duas vontades foi a vontade do Sporting e do Jorge Jesus Luís Marques olhando olhando para esta realidade do Sporting se e especulando aqui um pouco se o Sporting eventualmente estivesse na liderança do campeonato se as coisas estivessem a correr bem mesmo com aquelas críticas eventualmente nada disto teria acontecido ou isto é o culminar de há aqui um culminar de uma frustração também do próprio Bruno Carvalho eu acho que há aqui um desgaste muito grande do presidente o Eduardo Barroso falava ontem aqui na 5 Notícias em burnout em stress brutal esse stress como eu disse há um bocadinho há sinais já havia sinais portanto de um desgaste emocional físico eventualmente aliás como se viu portanto agora no jogo no jogo do domingo até inclusive em físico do presidente deve ter a ver muito com o stress seguramente dirigir um clube de futebol não é fácil e esse desgaste colocou decorre também um pouco de o Bruno Carvalho ter colocado numa posição que é ele contra o mundo todo ele contra todos disparou contra todos mas não foi capaz de selecionar portanto um bom general é aquele que deve selecionar o alvo certo no momento certo e reunir as forças portanto necessárias e suficientes para ganhar a guerra o Bruno Carvalho dispara em todas as direções não foi capaz de selecionar ao longo destes 5 anos os alvos a bater portanto os seus inimigos da forma como trabalha travar as batalhas e ganhá-las e deixou-se no meu entender cercar por estes problemas todos ou seja portanto ele de repente tornou-se um náufrago portanto com ondas portanto a bater ali em cima e ele a esbracejar portanto a disparar em todas as direções já foi visível isso na Assembleia Geral como é que é possível uma Assembleia Geral que lhe corre bem em que ele tem 90% dos votos podia ter saído em ombros e portanto enfim glorificado pelos suportinguistas estragar tudo isso no final com uma declaração absolutamente aberrante injustificada má para ele e má para o suporte é alguém que não pode estar bem quer dizer que não toma decisões emocionais em momentos errados portanto não há outra justificação como agora aconteceu portanto ou seja há aqui da parte dele portanto uma uma progressiva um progressivo distanciamento relativamente àquilo que deve ser portanto o papel institucional do presidente de um grande clube não é o suporte confundindo a sua função de presidente com a função de comentador com a função de adepto com a função de tudo e mais alguma coisa e isso portanto acho que ele perdeu-se um bocadinho da expressão do Joaquim ao que ele se meter num labirinto e não conseguiu ser dele portanto ou seja deixa-me só dizer dez segundos e curiosamente o Luís reforçou a Assembleia portanto no momento de euforia ele não foi capaz de ser sereno no momento de frustração como aconteceu agora na quinta-feira voltou a não ser capaz de ser sereno imagino e é preciso dizer para ele agora portanto queixa-se portanto a ser perseguida e tal e portanto ele fez de grande parte do percurso que ele fez como presidente do Sporting e mal ou bem portanto provavelmente num ou outro ponto até teria razão foi criticar todos os outros para trás foi atacá-los foi processar praticamente todos os seus assessores ou seja é preciso recordar ao Bruno Carvalho que mal ou bem o Sporting não começou com ele o Sporting tem cem anos o Sporting teve grandes presidentes teve momentos portanto áureos da sua vida todos nós vivemos foi o Sporting toda a vida lembro-me há algum tempo não ganhamos o campeonato mas enfim nós temos uma história o Sporting não começou com o Bruno Carvalho pode-se dizer que renasceu com o Bruno Carvalho sim portanto num momento difícil mas esse momento difícil é preciso também dizer que nos 18 anos a 6 anos que levamos sem ganhar campeonato também não foram assim todos tão difíceis ou seja houve um período ali com o Godinho Lopes um bocadinho antes de facto houve uma crise mas houve momentos bons não foram só momentos maus o período do Paulo Bento num momento muito difícil com uma equipa praticamente formada com elementos da formação com miúdos portanto lembro-me que era para aí 5 ou 6 jogadores Miguel Veloso com 20 anos 21 anos portanto muito jovem e nós fomos portanto ficámos portanto fomos ganhando o campeonato se não usamos ganhámos o campeonato por causa da mão do Rony no jogo com o Passos Ferreira em casa com um golo para que foi tanto retirado ao suporte e que dava a vitória tanto no campeonato ao suporte ganhámos aliás penso que uma taxa só de uma ou duas taxas de Portugal com uma pelo menos com o Tui com o Paulo Bento com o Tui exatamente vi esse jogo aliás foi a única coisa que ele fez no suporte respondendo à tua pergunta independentemente da carreira que o suporte pudesse ter eu acho que estaria escrito nas estrelas para citar aqui um político que isto iria acontecer mais tarde mais cedo desta forma ou outra Pedro a verdade é que se calhar há um mês e meio ou nem tanto as atenções estavam centradas no Benfica no processo dos e-mails no processo da topeira no processo dos vouchers a desconfiança e mesmo as questões ligadas à marca Benfica até estiveram na ordem do dia e em equação e de repente tudo isto desapareceu da agenda mediática e só se fala do seu voto por uma razão que tem a ver com a comunicação isto é de que é que se fala agora e agora como se fala sempre fala-se sempre daquilo que é inusitado é aquela velha história que um cão morder um homem não é notícia mas um homem morder o cão é notícia portanto inclusive tem origem um livro portanto as notícias são aquilo que é inusitado e isto claramente é uma situação inusitada e por isso é que isto não sai da agenda enquanto não passar a ser calmo não sairá da agenda e portanto automaticamente as outras notícias nomeadamente as tais notícias sobre o Benfica e sobre os tais processos etc deixaram de estar na agenda porque esta é mais inusitada do que as anteriores estamos sempre no mundo da comunicação os mídias estão sempre à procura naturalmente e é esse o seu papel daquilo que é o que sai fora da normalidade sai fora da normalidade e isto claramente é uma situação que sai fora da normalidade portanto e é por isso é que disse há bocadinho que é esta parte que o Bruno Carvalho quando vai a falar à CMTV não percebe queixando-se de que é deturpado ele não percebe que se falar basta que diga duas linhas que são a normalidade que é isso que vai ser agarrado não é o resto porque a notícia é essa e portanto tudo vai circular à volta daí e portanto a partir daí isso é que é o título isso é que é o headline não é as banalidades porque assim não é notícia os jogadores dizerem que vou dar o máximo vou-me esforçar vou procurar ganhar ou os presidentes dizerem a mesma coisa porque isso toda a gente diz todos os jogos até essa altura nós já ficamos até um bocado chateados porque as conversas são muito monocórdias já agora a propósito de um bocadinho da notícia até pela positiva deixa-me aqui referir um aspecto que acho que tem sido interessante temos visto também e tem sido notícia o facto de haver um treinador português que não está num clube de topo e que tem sido notícia tanto em Inglaterra como em Portugal por factos completamente inusitados Carlos Carvalhal porque é que ele deu assim notícia pela simpatia pela simpatia mas por fazer coisas e porque ninguém por oferecer pastéis natas as pessoas não estão à espera e portanto repara é exatamente pelo inusitado que é notícia é aí pela positiva eu acho que ele inclusive até tem se revelado face àquilo que era no campeonato português não me lembro dele ter tipo este tipo de coisas mas a verdade é que conquistou inclusive um capital de simpatia em relação a ele e também em relação ao próprio clube nem mais Luís Vilar a verdade é que assistimos já há pouco referiste a um silêncio total dos adversários do Sporting nesta situação por um lado será normal não se emiscuírem nos assuntos internos dos adversários mas a verdade é que isso acontece constantemente no futebol português é isso que tu consideras estão de cadeirinha a assistir a um processo de autodestribuição? estão de cadeirinha de pipocas e já foram recarregar porque as pipocas já estão a acabar e isto ainda vai durar o filme é grande e isto pegando nas palavras do Pedro que há dois patamares há este patamar que o Pedro falou que tem a ver com entender que o inusitado é que é comunicação que é informação que é notícia e depois há o segundo patamar que é então se isto é notícia eu vou condicionar a opinião pública dando em foco ao inusitado que me convém a mim e é isto que os grandes líderes conseguem fazer conseguem condicionar a opinião pública a falar daquilo que lhes convém de uma forma mais formal de uma forma mais informal sempre de uma forma criativa temos alguns políticos são mestres na área de fazer isto mas que deixar que a opinião esteja sempre a falar do que não é bom do adversário ou a falar do que é bom de nós reparem já não é a primeira vez e o Bruno Carvalho fez isso por exemplo com a história dos valshers mas não consegue fazer isto de uma forma premeditada quando foi da história dos valshers ele conseguiu fazer isto ao trazer a história da caixa para aquele momento ele condicionou ele condicionou e pôs as pessoas a falar do assunto agora agora fez ao contrário ele agora pôs as pessoas também a falar do assunto várias vezes várias vezes tem feito ao contrário quando a opinião pública está virada para os problemas do adversário ele consegue de alguma forma inconsciente acredito eu obviamente criar algum problema interno que faça com que os holofotes passem para ele foi assim no início de fevereiro com a Assembleia Geral sim e o Sporting esteve três dias na liderança provisória da liga até jogar com os torrentes e na altura o que se falava acho que era o caso Lex do Benfica era isto era a opinião pública e o Benfica estava a levar no coco faço a expressão dia após dia noticiário após noticiário o que é que tem que fazer o Sporting aqui comprar ele o balde de pipocas e ficar na cadeira caladinho a assistir o que é que fez exatamente o contrário o que é que o Benfica e o Porto fazem exatamente o que o Bruno Carvalho devia ter feito repara ninguém fala do facto do Benfica ter perdido 5 a 0 com o Basileia para a liga dos Campeões viram algum presidente a trazer holofotes negativos para cima da equipa dele não o Futebol Clube Porto perdeu 5 a 0 em casa com o Liverpool não houve nenhum presidente que trouxe os holofotes negativos para dentro da sua casa o Sporting perdeu 2 a 0 com o segundo classificado espanhol e melhor defesa em Espanha e o presidente consegue tirar os holofotes que na altura estavam no Benfica outra vez para cima de si próprio ora isto revela uma extrema incapacidade em comunicar revela uma extrema incapacidade em ser líder porque mas o Luís não foi sempre assim o que eu estava a dizer à bocadinha a questão dos vós é assim isto é uma situação tal como o Luís Marques estava aqui a dizer que é uma situação muito mais quer dizer uma situação deste ano 2018 é que nós estamos a ver isto porque noutros momentos em anos anteriores o foco dele foi outro agora agora que vemos o indivíduo o tal Bernalto do Eduardo Barroso não sei se é isso ou não perdido perdido no sentido de trazer exatamente estes aspectos que o prejudicam em termos da comunicação dele e a comunicação do Sporting porque noutras alturas ele foi capaz de trazer para a cena situações que eram favoráveis e que marcaram a agenda e que marcaram a agenda O problema é que o Bruno Carvalho isso por acaso no princípio de uma data dele uma reunião que houve ainda estava aqui na SIC até se falou um pouco sobre a história sobre a comunicação e como é que ele devia comunicar o que eu acho é que ele nunca percebeu a distinção entre o peso da palavra do Presidente e o peso da mesma palavra preferida por uma outra pessoa qualquer da sua própria estrutura o Presidente tem um ritual próprio tem um peso próprio na estrutura a palavra do Presidente é diferente da palavra de tantas outras pessoas tem que ser para diferente e é isso que as pessoas querem as pessoas os adeptos toda a estrutura pensa e deseja e essa portanto a percepção que as pessoas têm em relação ao poder é que quem está no poder é diferente dos outros por isso é que lá está e portanto tudo aquilo que essa pessoa faz desde a palavra desde o comportamento tem que ser um pouco diferente ou seja tem que ser a concretização da aspiração de todos os adeptos de um clube dos membros de um partido etc ele nunca percebeu isto ele nunca percebeu isto é verdade o problema o problema é que agora como enfim usando uma expressão uma expressão portanto mais chã portanto rampou portanto não 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 esteve não esteve ao nível que esteve noutras alturas em que lhe corromou agora corromou acho que ele calculou mal a capacidade que tem de usar portanto a sua própria personalidade na relação com os sócios contra tudo e contra todos incluindo contra a equipa de futebol falhou e os adeptos também estavam estavam muito cansados de um determinado tipo de direção e de presidentes que os trataram não como adeptos mas de outra forma isto é como consumidores de uma marca comercial enfim falou-se aqui do José Roquete que foi um bom exemplo ou um mau exemplo desse tipo de personificação ou até mesmo do próprio Linho Lopes o que faz com que quando aparece um presidente que cria uma relação emocional com os adeptos e vindo da bancada e os adeptos também sentem sentem isto porque a verdade é que o Pedro Roquete foi campeão nacional desde que o Linho foi campeão nacional e o e o mas independentemente e o Bruno Carvalho ainda não foi campeão nacional mas independentemente quando ele diz assim para trás não sei o que era histocracia era não sei o que tal tal mas independentemente deles foram campeões ele ainda não foi portanto é que isto é independentemente porque não é mas assim dizer que tudo que está para trás está mal com o que ele diz não é o que tu estás a dizer não é o que tu estás a dizer não é o que tu estás a dizer eu estou tendo a dizer sempre não é verdade isto não é historicamente rigoroso o Sporting tem 100 anos e portanto isso não faz sentido agora a verdade é que houve um determinado estilo houve um determinado estilo de direção que os adeptos não se reviam porque na verdade havia pouca proximidade aos adeptos havia pouca proximidade aos adeptos mas isso é ciclo o populismo o populismo nasce sempre em momentos de crise nós vemos os casos de Silvio Berlusconi mas todo o populismo e este método deixa-me só completar todo o método do populismo está muito estudado e tem um sucesso grande nestes momentos ele aparece geralmente em sistemas muito competitivos em que as expectativas têm sido fraudadas e em momentos de crise económica esta personalidade é sempre uma personalidade do populismo é sempre uma personalidade um pouco agressiva arrogante que tem o discurso das emoções exacerbadas sempre a provocar o nós e os outros em que o nós é a voz do povo é a voz do bem é a voz da justiça social e os outros é a aristocracia é a corrupção é a representação é o mal isto está altamente estudado a comunicação é sempre feita com mensagens altamente simplificadas e diretas e quando as pessoas e este é que é o segredo quando as pessoas se identificam com a conduta e com a estrutura de valores do comunicador elas confundem isso com o plano de ação e este é o grande problema do Sporting é que eu não vejo um plano de ação ou não identifico claramente um plano de ação um plano estratégico de Bruno Carvalho e as pessoas que se identificam com a forma como ele comunica ele comunica como um adepto porquê? porque o adepto identifica-se com ele e quando se identifica com os seus valores passa a identificar-se de imediato e de uma forma inconsciente com o seu plano de ação isto não acontece e com a evolução dos tempos o que é que acontece no populismo isto também sociologicamente está bem definido com o tempo o que acontece é que os meios passam a justificar os fins isto agudiza-se de uma forma em que o líder passa a comportar-se de uma forma extremista e acaba diabolizando as instituições existentes e isto é um comportamento muito típico que eu vejo grandes paralelismos entre o que é o futebol e o que são e o que é a vida política nós já nos esquecemos que o Pedro Santana Lopes foi presidente do suporte e se houve um presidente que teve essa capacidade de ligação tanto com eu assisti eu estive lá era o Pedro Santana Lopes não é? portanto ou seja não é só ele esta capacidade por relação com eu referi-me a dois dos últimos aqui sobretudo a parte do Budinho Lopes correu muito mal não há dúvida isso é indiscutível que correu mal e há uma coisa que foi a questão da construção do pavilhão que foi um sonho que muitos prometiam nós estamos aqui a falar desta fase do Bruno Carvalho mas temos que reconhecer que ele fez coisas boas portanto o balanço não é todo ele negativo Pedro Dionísio Luís Marques Luís Vilares Joaquim Rita muito obrigado pela vossa presença neste debate onde estivemos a falar sobre a crise o sexto dia de crise no Sporting Club de Portugal já a seguir chega o Jornal das 7 com o Miguel Ribeiro eu estou de regresso perto das 11 da noite com o Rui Santos e o Tempo Extra até lá e o Tempo Extra e o Tempo Extra